Eu estou com o atacante Caio, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada 2022. Caio, primeira pergunta para você. O torcedor Botafogo está cobrando a diretoria por um novo centroavante. Você acredita mesmo ser necessário ou você e o Hélio Paraíba podem dar conta do recado nessa temporada? Primeiramente, bom dia. Acredito eu que todo reforço será bem-vindo para fortalecer a equipe. Temos uma temporada cheia em Paulistão, Copa do Brasil, Série C. Temos um centroavante muito experiente, que é o Hélio, um ótimo jogador, um grande profissional. Estou aprendendo muito com ele. Por ser um jogador jovem, estou buscando meu espaço a cada dia. Caio, segunda pergunta para você. O Santos é hoje o clube que mais dá oportunidade para jovens jogadores. Qual o motivo de sua saída do Santos? Cheguei no Santos em 2017, fiz a categoria de base lá, sub-17, sub-19, sub-20. Em sub-20 tive a felicidade de disputar o campeonato na China, ser artilheiro do Mundial, chegar na final. E ao decorrer do 19 para 20, não entramos em um acordo entre o empresário e o Santos. Não conseguimos chegar em um acordo plausível para que eu continuasse no clube. Ok. Caio, terceira pergunta para você. O Botafogo vem tentando com o centroavantes que não deram certo no tricolor. O que você pode prometer ao torcedor nas competições, apesar de ser um jovem de 20 anos e um pouco rodado? Cara, pode esperar de mim muita entrega, empenho nos treinos, profissionalismo todos os dias. Eu sou um centroavantes, um camisa 9 de mais movimentação, que se entrega o tempo todo e um bom finalizador. Caio, a outra pergunta para você. Gostaria que você detalhasse a sua trajetória no Santos e no Cuiabá. E por que não se destacou no profissional dessas equipes? Eu tive a felicidade no Santos em 2019, trabalhar com um grande treinador, que foi o São Paoli. Fiz bastante treino com ele, não tive oportunidade de jogos. No Cuiabá, eu cheguei no estadual, eu tive a infelicidade de ter uma lesão, quebrei o quinto metatarso, fiz cirurgia. Eu acho que nessa lesão eu dei um passo para trás, fiquei quatro meses parado. Voltando, eu estava à disposição, trabalhando e esperando a oportunidade. Caio, para finalizar a última pergunta, como você recebeu essa proposta do Botafogo para disputar o Campeonato Paulista, essa temporada de 2022? E falar também sobre os treinos, já que o Botafogo está próximo da estreia, como estão sendo esses treinamentos? Cara, eu fiquei muito feliz quando o meu empresário me ligou, falando que o Botafogo contava comigo para a temporada de 2022. Fiquei lisonjeado pelo meu trabalho estar sendo reconhecido e muito feliz também de estar fazendo parte do Tricolor, que é um grande clube, que vai disputar grandes competições esse ano, Paulistão, Copa do Brasil, Série C. Creio que é uma oportunidade para todos nós e quanto ao trabalho, a equipe inteira está focada, está empenhada. O professor Zago vem passando sua proposta de jogo, a equipe tem abraçado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.